Música Por menores de classe e elegância, aliados a uma cozinha que privilegia os sabores da gastronomia portuguesa, dão origem a uma casa única, situada no centro urbano de São João da Madeira. À entrada há uma harpa, um instrumento musical que empresta o nome ao restaurante comandado pelo experiente chefe Manuel Paula. A ela junta-se uma mostra de vinhos à extensa que promete, combinada com uma cozinha tradicional com toques de modernidade, uma experiência gastronómica impar. Quem olha para o restaurante, portanto é um restaurante com bastante requinte, tem uma decoração muito bonita, embora nós tentamos adaptá-lo ao tipo de clientes que temos na zona, que tanto a zona de São João da Madeira são pessoas que, digamos que ainda estão muito ligados à cozinha tradicional portuguesa e foi isso basicamente que implantamos cá. Cozinha tradicional portuguesa contemporânea, temos que ir lhe dando um toque moderno, mas não fugindo muito das origens, porque as pessoas ainda gostam de comer a comida tradicional portuguesa, não gostam muito dos, têm um bocadinho de receio, quando a gente põe um prato um bocadinho mais gourmet, digamos, eles ficam já assim um bocadinho. Então, não fugindo muito da cozinha tradicional portuguesa, de peixe, vendemos o peixe fresco bastante, e os pratos tradicionais, desde as tripas, cozidos, regiões, cabrito, vitela, e mais os pratos que vocês viram, que tentamos dar-lhe um toque moderno, mas basicamente dentro disso. Mais do que um restaurante, a Arpa é um espaço que nos últimos três anos tem absorvido a identidade da cidade onde se situa. Cada vez mais, eu sempre tive muita admiração e muito respeito pela indústria do local. Aliás, eu tudo, mesmo a nível do restaurante, tudo que eu posso comprar em São João, eu compro. Não vou comprar fora, porque eu acho que nós temos que nos ajudar uns aos outros, que é a minha filosofia. E o caso do chapéu, acho que é o Ex-Libros, de São João da Madeira, e fica ali muito bem. Aliás, ele andava aí perdido e eu fiz questão de o pôr ali à entrada da cozinha e as pessoas gostam de ver lá. E futuramente, também gostava de pôr um painel dedicado à indústria de São João, porque é uma maneira das pessoas também se sentirem reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem, no fundo. E é bom vir a um sítio e encontrar ali qualquer coisa que lhes diga alguma coisa a eles. A paixão pela gastronomia conduziu o chefe Manuel Paula a abraçar a gerência do restaurante à Arpa, situado em São João da Madeira. Eu penso que foi o gosto pela profissão. Eu tive a oportunidade de ficar com o restaurante, portanto, precisamente há três anos e pouco, e aproveitei. Foi uma tarefa difícil, que ainda não é fácil atualmente, mas que eu gosto. Atrás do balcão desde os 14 anos de idade, Manuel Paula traz na bagagem uma larga experiência, acumulada por vários restaurantes por onde passou. Eu, portanto, vim trabalhar para o Porto, na altura um restaurante que havia na Rua da Constituição, depois passei pelo Hotel Inca, passei pelo restaurante Braseiro, que foi muito conhecido na década de 80, 90, que é em Baladares, onde tive 20 anos a trabalhar. E depois, nos últimos sete anos, trabalhei em Oliveira das Meias, no Refúgio del Rey, e depois surgiu a oportunidade de vir para aqui, para São João da Madeira, e cá estou. É assim, eu caí na restauração de tipo de paraquedas. Acabei por vir trabalhar para o Porto, aos 14 anos, e foi ganhando gosto, e foi andando, passei pela Escola de Hotelaria do Porto, e vamos nos apaixonando pelo trabalho. As Meias FM e As Meias TV foram conhecer os sabores que se podem provar nesta casa sanjuanense. Sentamos-nos à mesa com o chefe Manuel Paula, que nos serviu alguns dos pratos icónicos que diariamente são servidos na harpa, mas antes da degustação, é preciso perceber que nesta casa, são vários os fatores que permitem ter uma experiência gastronómica em pleno, como o empratamento e a decoração. Essa parte, penso que, acho que é já de cada pessoa. Nós temos que nos entregar àquilo que fazemos, seja em qualquer profissão que seja. No caso da cozinha, acho que temos que lhe dar muito carinho, fundamental. Simples, com carinho, e sai tudo bom. Começamos pelo peixe para conhecer o bacalhau na brasa. O bacalhau, não tínhamos um churrasco, digamos que brasa, não íamos estar a dizer ao cliente que o bacalhau que era assado na brasa, conseguimos um churrasco com brasa mesmo, é mesmo assado na brasa, não é grelhado. Ou seja, que é o método tradicional, é assado na brasa, batata a murro, ou legumes ou grelhos, porque as pessoas gostam de grelhos, outros gostam mais dos legumes. E digamos que lhe damos um toque no empratamento moderno, bem já empratado, para ficar com um aspecto bonito. Do bacalhau passamos para o polvo alagareiro, uma especialidade muito apreciada nesta casa. O polvo é exatamente a mesma coisa, portanto, é feito da mesma maneira. Tentamos sempre ter o polvo da melhor qualidade, porque é fundamental, se calhar até mais exigente que o bacalhau. O polvo, se não for tenro, é horrível estar a comer polvo rijo, não é? E também assado na brasa. Na emenda do Arpa, situado a norte de Portugal, cabem ainda os sabores típicos do alentejo, que podem ser degustados como entrada ou prato principal. Foi os pezinhos com entrada, e que, como eu lhe disse, podem servir de entrada ou de prato principal, que é um prato tradicional lentejano, e que nós temos clientes aqui, que fazemos quando eles nos pedem, o que é muito bom quando o cliente chega ao pé de nós e pede, olha, podem fazer os pezinhos para aquele dia, eu faço com muito gosto, porque é uma coisa que a gente está a fazer, que sabe que o cliente que lhe está a apetecer e gosta, e que também fazemos que tenha essa variante, ou comem um bocadinho de entrada ou serve para o prato principal. Damos o salto para as carnes e o chefe apresenta as costeletas de borrego assadas na brasa. Também tem as costelas de borrego, também são assadas na brasa, que também tentamos ter as costelas de borrego também de uma qualidade espetacular, que são muito boas, em que já temos bastantes fãs, que já vem cá do propósito para comer as costeletas de borrego, em que depois a guarnição nós damos um bocado, digamos que varia a guarnição, damos essa liberdade ao cliente de estar a escolher batata, arroz, arroz de legumes, só legumes, há uma variedade depois que as podem pedir. Depois, há espaço para provar o bife folhado, uma versão criada pela Arpa, onde estão presentes os sabores do bife Wellington. É uma versão, digamos que mais rápida do bife Wellington, porque como os clientes não têm muito tempo, como o bife Wellington é bastante demorado, este bife folhado é rápido, em que é feito em 10, 15 minutos, e em que tem lá tudo, digamos que o bife tem, que é muito bom, também já tem bastantes adeptos. A fechar o menu de degustações, é tempo de provar os miminhos de novilho. Os miminhos de novilho, que serão dois medalhões do filé, em que são envolvidos em bacon, e que trazem um molho aromatizado com um bim madeira, também é um dos pratos que serve bastante. Estas são apenas algumas iguarias de que o restaurante à Arpa dispõe. Digamos que com o toque moderno. Depois temos a cozinha tradicional, dita a cozinha tradicional portuguesa, desde as tripas, o arroz de frango cabidela, o bacalhau a braço, o cozido, o cabrito, todos os pratos, e mais alguns que os clientes, de vez em quando, se lembram e pedem, que gostam, e pedem-nos, e nós fazemos. O chefe Manuel Paula recua até às entradas, que de tempos a tempos vão sendo reinventadas. Temos umas entradas quentes, que é começando pelos tradicionais pimentos padrão, temos os cogumelos salteados com bacon, temos gambas salteadas, que é os ovos revoltos, que é salteadas as gamas com cogumelos polerotos e ovos, que são muito bons, gambas com alho, polva galega, folhado de bacalhau, e depois vamos criando algumas ovos de peixe, quando há outras tantas coisas que nos vão surgindo do dia a dia, e que vamos fazendo. Sempre, diariamente, e que é uma das coisas que a gente apressou, e que as pessoas gostam muito, temos o paté de atum, que é natural, que é feito por nós cá, que as pessoas apreciam muito, que é o nosso, digamos que é o nosso, o que nós chamamos de couber, que é o que todos os dias os clientes comem, e depois vão variando, um dia com uma entrada diferente, outro dia com outra, e vão variando. Puxando a cassete à frente, até ao final do jantar, o chefe Manuel Paula enumera algumas das sobremesas que permitem terminar, em beleza, a experiência gastronómica. O empratamento moderno, mas tradicionais, são todas feitas cá, são nós que fazemos, desde o cheesecake, temos dois cheesecake, temos uma harpa, que é feito de, como tanto com abelã, temos o tradicional de frutos vermelhos, em que a receita é nossa, portanto, tem uma variante diferente, em que o açúcar é açúcar amarelo, não branco, e que fica muito bom, temos uma tarte laranja, que também foi nós que criamos, a tarte de maçã também, com chocolate quente, os pudins, temos o pudim abado por isso, que é o pudim francês, mousse de chocolate, o crâmbulo de maçã, o leite de creme, e vamos por aí fora. Mas não é só a cozinha que proporciona uma experiência gastronómica de excelência, à entrada, a garrafeira composta por vinhos de várias regiões do país, dão as boas-vindas aos clientes. É outra parte em que eles são bastante exigentes agora, porque nós, felizmente, temos muita quantidade de vinho, de qualidade, que é bom. Não podemos ter as marcas todas, sem dúvida, mas vamos estando ao par do gosto dos clientes, do que eles gostam, depois há aquele logo, o cliente diz, olha, bebi aquele vinho, assim, e tal, depois tentamos arranjá-lo também para ter cá, e acabamos por criar uma garrafeira grande, de boa qualidade, para estarmos sempre preparados para os gostos deles. Aberto todos os dias e encerrando apenas ao domingo à noite, o restaurante, a Arpa, tem uma dinâmica própria. A oferta vai variando ao longo da semana, dependendo da temporada e da oferta de mercado, ou seja, uma cozinha de proximidade, com base nos produtos regionais e o receituário tradicional. Temos o menu executivo, o almoço, à noite não, portanto, só a hora de almoço, e nem ao fim de semana. Durante o fim de semana, trabalhamos normal, à carta, temos os pratos, digamos, os pratos tradicionais, que ao sábado temos as tripas à moda do Porto e a vitela assada, e ao domingo, vitela assada e cabrito. Alternado, de 15 em 15 dias, fazemos cozido, salvo que se as pessoas nos pedirem para fazer ou ver uma encomenda. Durante a semana, temos uns pratos diários, que nós temos uma emenda, ou melhor, temos três emendas, que dá para três meses. Vamos alternando para as pessoas que vêm cá todos os dias não cansarem. Então, tens um mês a uma, outro mês a outra, ou seja, que o cliente comer um mês, depois só passar dois meses, é que irá voltar a repetir os pratos. Sendo que há pratos que não mudam, que já são, que é o caso do bacalhau à segunda-feira, que as pessoas não prescindem disso, temos o arroz de pato à sexta e o arroz de frango à quinta. Com 100 lugares sentados, o restaurante Arpa divide-se em três espaços. Passando a ante-sala, há a zona do bar onde é possível tomar um espumante enquanto aguarda por uma mesa. A sala principal é constituída por 60 lugares sentados que todos os dias são ocupados. A antiga esplanada foi convertida numa sala coberta que dispõe agora de 40 lugares onde se realizam almoços ou jantares de grupos e até serviços de batizados e comunhões. Temos agora dias do mês de maio que já estamos cheios, mas fazemos muitos aniversários, é claro que estamos sujeitos ao espaço, não temos, digamos que mesmo em termos de capacidade, não podemos ir muito além das 60, de 80 pessoas, mas apanhamos comunhões, batizados, aniversários, convívos de pessoas que se juntam para festejar, vamos fazendo um bocadinho de queda. Há três anos a comandar a ARPA, o chefe Manuel Paula não tem dúvidas de que o balanço é positivo. O restaurante, situado no número 278 da Avenida da Misericórdia, em São João da Madeira, é já um espaço de referência para sanjoanenses e não só. Muito bom. Os primeiros dois anos digamos que tivemos a afirmar e eu penso que o terceiro ano foi um reconhecimento do nosso, eu digo do nosso porque o trabalho não é só meu, é da equipa toda, penso que do nosso trabalho e da qualidade que temos vindo a impor. porque quando eu conto uma encontrada do restaurante não quis ter um restaurante, mais um restaurante, apostamos bastante na qualidade, é claro que isto tem um custo, mas que tivemos que aguentar e acho que estamos a ter o retorno que as pessoas estão a, os comentários que soubem, as pessoas que vêm cá, penso que é muito positivo para nós. Com os olhos postos no futuro, o chefe Manuel Paulo avança que há planos para remodelações no horizonte, continuar a absorver a identidade desta cidade marcada pelo seu tecido empresarial é um dos desígnios do responsável que confessa ter cedido aos seus encantos. Há bastantes projetos, modernização do restaurante, que isso é fundamental porque não se pode estagnar, ficar parado, mas há alguns planos na mudança da própria sala e da sala exterior também, passar por algumas obras para sempre no sentido de melhorar, melhorar o conforto do cliente neste caso e criar mais espaço também para nós porque é preciso. eu não conhecia São João da Madeira como lhe disse e apaixonei por São João da Madeira completamente, acho que a cidade é muito bonita, temos bastantes clientes dizem que os santos da terra embora eu não seja de cá mas dizem que os santos da terra que não fazem milagres mas nós temos muitos clientes de São João da Madeira muito também aqui à volta de Oliveira das Meios alguns que vieram por mim quando eu trabalhei em Oliveira e estou muito feliz sem dúvida que tem sido um caminho árduo mas que compensa o resultado final. Concentrada na cozinha e nos produtos portugueses numa versão arrojada e com um toque de modernidade a Arpa promete continuar a atrair clientes para uma experiência gastronómica inesquecível promete o chefe Manuel Paulo. Que as pessoas venham ao Arpa continuem a vir conforme têm vindo que é muito bom e que podem contar sempre com a qualidade de que estão habituados e sempre melhor. O convite está feito basta passar pelo número 278 da Avenida da Misericórdia em São João da Madeira e deixar-se levar pelos sabores confeccionados pelo restaurante Arpa. da Misericórdia em São João da Misericórdia em São João da Misericórdia e até a Misericórdia em São João da Misericórdia Obrigado.